É sucesso, meu! Que naoço de vocês! Já deu um grito do rapaz! Tô ouvindo de longe, se tá afim do paredão Tô ouvindo de longe, se tá afim do paredão Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Métiogravidada! Tô ouvindo de longe, se tá afim do paredão Tô ouvindo de longe, se tá afim do paredão Eu quero que os renominjam nas cerdas, mas eu sou pão quem desce emцу Pão quem desce em loja, pão quem desce em cima Mas isso em sono, vai morrer no ano em ba DAVIDSHO Vai me rir em baico, vai me rir Isso é pôr em baico, cão é pôr no ôm Tô ouvindo de longe esse toque no paredão